Olá, eu sou o Miguel Andrade. Eu sou o Marcos Doniz. Seja bem-vindo a mais esse Dolce Vídeo. Vamos dar uma voltinha após a vinheta. Roda aí! Bom, e antes de mais nada, a gente pede para você não esquecer de deixar aquele like ali embaixo e de se inscrever nesse canal, se você ainda não fez. Às vezes o YouTube costuma indicar, né? E você assiste, mas você não é inscrito ainda. Então aperta ali, se inscreva. E ajuda a gente pra caramba, é importante, pô. Agora, se você também puder nos ajudar financeiramente, o nosso pix é miguelandrade100.com E onde a gente está indo hoje, Miguel Andrade? A gente está indo resolver uns problemas lá no centro. Lá no centro, não. Lá no... ali. E a gente vai aproveitar e dar uma passadinha na Dyson, aqui de Santos, que é bem pequenininha. Ver se tem alguma novidade também, não é? E você, Marcos Doniz, vai fazer o que hoje? Resolver os probleminhas? Vamos resolver os probleminhas e vou na Dyson. Eu quero deixar registrado que, quando eu era mais jovem, ia fazer artesanato. Então eu tenho habilidades ótimas com artesanato. O Miguel não acredita. Não, eu acredito não. Eu acredito que o Marco, aquela querencinha... Aquelas querencinhas que eram mais lógicas. Então na hora de fazer teatrinho, a professora dava pra ele o papel de narrador. E ele cabra em pé com o negócio vendo. Porque tudo que a gente faz aqui no canal, ele dá risada. Miguel, eu fui Pedro Malazartes no teatro. Mas aí... aí é que nem a menina lá da travessia. É fácil ser peda pra você. Não dá pra dizer muito difícil, né? E quando eu era jovem, eu fazia incensário. Ah, sei, 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 sei. Bem caro, talvez. Na verdade. Eu fazia incensário e camiseta de tie-dye. Ah, tá bom, Marcelino. Tá feliz hoje? Eu tô respirando um ar puro. Tá ótimo. Eu tô bem preocupado. Qual é isso que faz pra ser presidente? É verdade, subiu. Subiu. Mas tudo bem. Meu apos. Ah, não lembrei. Não. Tá gravando, não lembrei de nada. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não era de mim. Era de uma pessoa. Tudo bom. A gente tá no shopping agora. A gente vai dar um poligo nas americanas aqui. Faz anos que a gente não vem. De repente, né? Vai aqui. Ele acha que a gente vai entrar nas americanas e vai encontrar um monte de DVD. O que é isso aqui? É... Figurinha da Copa. No move. Ó, eu duvido que se desse pra vender ainda Blu-ray a duende de pau, nas majors, sabe? Eles seriam acabados. Olha... Não já eram ciúmes, agora são chocolate. Vamos lá ver se essa sessão de favorite existe. Que deliciante. Ah, um pouquinho. Fazer academia. Não é? Não tem preço. Não tem preço. Nossa, só tem livros. Nem livros são. Só cadernos. São livros, Marcos. Ai, tem uns livros. Gente, o que aconteceu, né? Ai... Fala, Marcos. Eu me desisto um pouco, né? Satisfeito? Satisfeito. Vamos. Vamos. Arrumei essa cama. Ai, eu tô com sede. Eu amo esses... A gente tem água. Esses livros tem esses nomes, sabe? Tipo, roubar o meu queijo? É... Você gosta? Amo. Então você gosta de autoajuda? Não. Isso é irônico. Só que a idonia marca o meu risco. Ai, eu sou criança que... Num belo dia de 1990... Narrador de historias. Você me enganou no oló. Nossa, eu entendi. Você me enganou no oló. Ai, ué. Que paixaria, ué. Olha, já tem os velhinhos barbudinhos. Nossa, eu detesto a painel que não seja vermelho. Vem pra mim. Vamos ver o que você entrou aqui, menino? Já vem em cima, tem um... Eu sempre vejo os ratinhos legais. Na galera, sabe? Olha as mocinhas que você falou que você achou que era... Que crescia cabelo. Ah, já falei no vídeo outro dia, né? É. Não, mas era um negócio branquinho que você punha que crescia cabelo. É, essas aqui são só as mocinhas. E elas são... Atóxicas. Olha, olha o valor. 219 reais, gente. Nossa, a gente comprou nós por... Por 15 reais e ninguém quer brincar comigo até hoje. Eu comprei. Olha, cara a cara. Eu não tenho com quem brincar. Ah, eu acho um amigo, William. Eu vou fazer amigo. Olha isso, gente. E aí, irmãs! E aí, irmãs! E aí, irmãs! 159 reais. Tá caro, hein? Um jogo de tabuleiro. Por causa do dólar. A gente tá bem perto da praia, então esses jogos de tabuleiro fazem essa sentido. Porque se você vier pra praia e tiver chovendo, que é bem incapaz, né? Ou é baralho ou é jogos de tabuleiro. Olha que bonitinho! Foi cabeça de batata. Foi? 109 reais. 109 reais. Bem caro. Mas é um brinquedo bem tradicional, gente. E a gente tá próximo do Natal também. Ah! Olha que lindo! Do tamanho do pitcher. Nossa, ele é estressalhar isso. Fica tudo sujo o brinquedo dele. Ah, só que a gente comprou nas casas que ajudam pessoas. Olha! Fiquei o Patrick dele. Vocês vissem como que tá? Não. A gente mostrou na loja. Olha, gente. Aguardem, hein? Ó, aguardem. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Aguardem. Onde a gente tá, Viguelo? Clipse, a gente tá na DAS, tá? É a única DAS que tem em Santos, que na verdade não é uma DAS, é um corredor dentro de uma loja. Pregador. Essas aqui são clipes de fechar embalagem. Ai, que legal. E a gente pegar pregador... Cara... 11 reais. Ó, pregador de alimentos. Então, ela é menor, ela é dentro de uma outra loja e ela não tem muita coisa. Quer dizer, ela não tem as mesmas coisas que uma loja normal, exato. Vai ser igualinhas... E DAIS, pra quem não sabe, é uma grande rede de Japão, japonesa mesmo, de Hyakuen, né? Que é o 1,99 deles. Ou seja, eles desunem. Então, o preço vai de, ó, de 13... De dia, ó, né? 13... Olha, bala de fadadala, ó. Pó de café... Ai, que legal, isso aí. É, era uma coisa que eles não tinham até comidas. Agora eles tinham bastante comida, né? Ó, a maionese de 15 reais. Aquela maionese maravilhosa, que vocês já viram aqui no canal. 130 gramas. Quanto? 15 reais. 15,99. É, isso é aquela maionese que você... Chora. É, carê, né? Caldo de carê. Por 15,99. É a média, né, os preços. Cadê aquele pósinho que você coloca no goreiro que você coloca? Qual que é o nome? Furicake. Ah, é, furicake. 14 reais. E tem vários tipos. Né? Ah, ele é de novo. De wasabi. Ah, de wasabi deve ser, hein? É, filtro de chão. E as coisas já estão escritas em inglês, português... Amarrete. Tem vários, vários alimentos. Ó, nori. Ah, que legal pra jogar no... Tem algumas utilidades que só aqui vai ter, né? Tipo... Olha que legal. Um gozador de... Café instantâneo. Sua Hello Kitty. Aqui é pra ajudar a abrir a garrafa. Olha que legal. Olha que legal. Tem utilidades de cozinha, né? Algumas coisas foram até imitadas. Coisa e tal. Tipo, como esse... Aquele ovo. Esse ovo aqui, gente. Quando você cozinha... Quando você cozinha... O ovo, né? Você coloca na água. Conforme você quer ir de mole, ele vai... Vai ficando... Vai te falando como é que... É, só que assim. Uma coisa legal para a gente... Eu já comprei. Tá lá fechadinho assim. Nunca teve utilidade. Então nem tudo é útil. Tem coisas só legais, mas a gente acaba num... Olha que legal. Olha que legal. A versão gatinha. Ai, que lindo. Dá vontade de comprar de novo. Ó. Aquelas colheres de arroz que só vem na máquina. Na arrojeira, né? Ah, isso é importante. Que é própria pro Gohan. Né? A nossa tartão. Tá 10 reais. Tem duas. Vamos levar uma? Não. Que é preta ou branca? Nossa, é branca mesmo. A nossa tá bem isada. Você mostrou a bala de vagasola? Tem uma bonifinha bem ruim no fundo, hein? O que que é isso? Olha, amolador de facas. Ah, então. A gente comprou uma pedra uma vez no... Ó a boa aqui. É. Uma Dice lá da Praia Grande. Esmeriu. E ela é ótima. Ah, é. Na Praia Grande também tem uma Dice. Essa Praia Grande é uma outra cidade. O que que é isso? É um gatinho, o que que é? Ah, e é de tesoura? De faca, né? Acho que é esse aí. Suporte de tesoura de cozinha. Ah, tá. Você pendura e coloca a tesoura aqui dentro. Olha, tem descascadores. A gente não usa muito tesoura na cozinha. Mas, por exemplo, na sul da Coreia, eles usam até pra cortar carne em churrasco. Ao invés de usar faca que nem a gente. Não é, Marco? Cortar salsinhas, bolinha. Olha um mixer manual. Tábua, tábua. Ah, assim que é legal. Ai, olha que linda essa. Ai, olha que linda essa. Olha, que lindo de tesoura. Ai, olha que linda. Agora é de asso. Bom, então, e aqui, pra variar, eu fico meio eufórico. Eu não vejo nada. Fica isso. Agora a coisa que a gente vai no Michelin. Pra cozinhar de queijo a vapor. Mas isso é legal, hein? É, mas o que é isso? É. É, pra que cozinhar a vapor. É igual o negócio de queijo pra poder fazer macarrão. A gente pôr um negócio que também funciona, mas que a gente não quer lembrar nem de usar. Acho que a gente é muito brasileiro. Olha lá. Olha que legal. Esse sanduíche. O que é o que? Olha a palha, a palha de sorvete. Tudo é bonitinho. Tem umas vezes que são tão bonitinhas que você vai ver e não é nada. Tem umas coisas aí? Não. Olha. 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 Olha que canecona lindo. Gente, acabou de passar uma criança aqui agora, e falei que o papai não existe. Como não? Carga ali. Olha, tem os tradicionais copos de saque, né? E as tigelinhas, ó. A gente quebrou uma laça, mó legal. 12 reais, mano. Quâsica, gente. Mas elas são pequenas. Olha, esse negócio de... Eu acho que tem qualquer um em 99. Mas é uma loja de... É uma loja de... É uma loja de... Loja de beleza, tá? Mas... Pra lá, tem tudo... Tudo de limpeza aqui. Cílios. Xampu. Maravilha. Ah, olha isso também. A gente já fez aqui no canal, hein? O óculos do Chaves. Eu já fiz. Tem um vídeo muito legal aqui no canal. E a gente comprou aradais sulado no Faragrande. Não. Ah, não. Foi daqui, não. Foi. Foi sim. Não. Olha que legal. Esse anelcio que você... Você monta. Aí você passa o ferro quente. E ele faz os bichinhos. Você entendeu, Marco? Entendi. Ó. Tem um flamingo, pelo menos. Você monta. Mas como que eu vou montar? Tem um negócio que você monta. Que você vai juntar. Tem um tipo de sangra, velho. Aqui, ó. O que que é isso? Pra você montar. As coisinhas. As bolinhas. É... Isso aqui. E aqui tem a parte dos animais. Por exemplo. Ratinho de corda. R$11,99. Roupinhas estranhas. Não tem tamanho pequeno. Ah, pro Peter não vai rolar. Nunca rola. A gente comprou uma. Tem coisinhas pra gatinhos, ó. E aí, ó. Isso é legal, hein. Luminaria com controle remoto. Ai, que da hora. 24 horas. Olha onde que a gente coloca isso. E várias coisas. No quarto, né? Olha, Marco. O que que é isso? Ai, que da hora. Já tem coisa de Halloween. Isso aqui. Marilhas de Spock. De Elfos. Spock, né, cara? 10,99. Ó, a gente pode fazer isso pros próximos vídeos. Por quê? Começar a... Fazer disfarçados. Fantasiados. Eu não peguei. Gente, olha que graça isso. Ai, querido. Fofo. Ó, o Peter, ele adora, ó. E eu adora estragar isso, né? Aí tá 99,99. Porque o Peter, eu acho que o Alfred, ele é um brinquedo dele. É enorme. Olha que legal. Isso, eu peguei isso. Ah, é uma almofada. Ah, você guarda coisas e vira um travesseiro. Tudo fofo. Ó, isso é importante, ó. Olha. Ó, vila natação. Que colorido. Olha aquela embalagem pra presente. Que legal! Olha que lindo esse pichu, Henrique, mas. Só que isso aqui é pé de cadeira, pra não riscar o chão, sabe? Ah, olha, dá pra levar o outro do Peter, colocar na cadeira Não, mas do Peter é lá, isso aí é de cadeira, eu sei mesmo A gente diria no meu hotel, só tem a nítida sensação Não tem também do Peter, só tem de cadeira Toma Ah, joguinho de riscar e aparecer Aqui material de papelaria, que também vai ser lindo, né? Colar bastão Papel próprio pra fazer origami Dobradura Obrigado Obrigado Wow Temi taco, é o que é isso? Ok O que é isso? Isso é louça O que é isso é louça, né? É isso é louça, né? Olha, ó Conferador Olha isso, gente São borrachas Olha esse Olha isso aqui Não, não são eu não, Marcos São os bichinhos São borrachas de escola Olha esse Perigo Parece Perigo Parece uma linha Não, mas ele já acabou na parede Aqui também, ó Quando você tá procurando um senoquilha de uma região que você vai nascar Olha as canetas Olha as canetas Permanente mesmo Bem profissional Olha as canetinhas Marcador Tem umas ferramentinhas Ferramentinha, que legal Marcadinho Olha, se você for Ah, esse aqui é bom O que é isso? Mas ele se é uma esponja, ó Que não precisa de... muito bom Que não precisa de limpa Não precisa de nenhum Você apenas molha ela Torce e limpa até a parede Pata de animal Limpa tudo Sem estragar O que é isso? Ahhhh O que é? Quando a gente tá com dor Ah, bolsa Um pacote para... Prefegeração Ah Só com dor no... Seu luxo O que é isso? 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 Não, mas é pra mulher É... Ai... Não quero algum peso Ai, legal Você achou que eu tava fez Olha, isso é legal, hein? Fazer yoga Isso é yoga? Isso é yoga? Então... É legal Mas é um corredor e é bem apertado Ah, e não tem... não tem tudo Mas eu adorei essas miniaturas Eu adorei... Você porta celular, Marco Não cabe no celular Não cabe Olha, isso é tipo uma coisa bem legal, hein? Você vai pra praia... Você coloca a água gelada aqui dentro e vai sair um ventinho refrescante E aí, Marco, resolveu as questões? Todas as formulemias, como diz o Miguel, resolveu É, a grana curta, né? Mas ainda deu pra comprar uns biscoitinhos gostosos Umas colheres novas O dolar ainda tava valendo 500 reais, né, gente? Uma colher nova O que mais a gente comprou? Ah, a gente comprou o Teturin Vamos colocar dinheiro do Galvan E o Furikake É... E é isso, gente Até a próxima Tchau!